Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu estou passando para dar uma ótima notícia para vocês, olha só, recenseador do IBGE, novo concurso com até 3 mil mensais para primeiro grau. Então a notícia diz o seguinte, uma das grandes opções de emprego e serviço público para o ano que vem é o concurso 2017. Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para 62.400 vagas temporárias de recenseador, cujo requisito é o nível fundamental completo. A remuneração pode chegar a 3 mil reais. No total, o IBGE deverá abrir 82.500 vagas, incluindo outros cargos. Esta previsão consta no orçamento do governo federal para 2017. A função de recenseador será a grande chance, principalmente para quem está desempregado, pois voltará ao mercado de trabalho, adquirindo assim boa experiência. As vagas costumam ser distribuídas por todo o país. O salário varia de acordo com o número de pesquisas feitas. Geralmente esse valor chega a 3 mil reais. Ótimo salário para o nível fundamental. Esse concurso terá o objetivo de viabilizar o Censo Agropecuário, prioridade do presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Foi ele quem fez pressão para que a pesquisa e a seleção entrassem no orçamento. Então veja pessoal, a fonte aqui desse site é a Folha Dirigida, tá certo? Então é um concurso muito bom aí para o ano de 2017. E você que está querendo fazer uma preparação completa realmente, ficar completamente preparado nessa parte aí de raciocínio lógico, tá bom? Eu vou estar colocando um curso aí pessoal, completo para esse concurso, tá bom? Para realmente você ir para lá e detonar a prova, tá certo? Então a galera que assistiu esse vídeo aqui e estiver querendo comprar o curso, tá certo? Basta colocar a hashtag euquero, que vocês vão estar aí com desconto de 50% em cima do curso que eu vou estar oferecendo aí para esse concurso do IBGE, tá bom? E tem também as aulas aqui no canal, que são as aulas grátis, tá certo? Então a gente tem uma série de aulas aí. Você que já quer começar a ver como as questões funcionam, pode entrar aqui no canal, tá certo? Pode ficar à vontade para assistir essas aulas, que com certeza vocês vão tirar muito proveito, porque realmente o curso ficou muito legal. Eu fico muito feliz de saber que muitos dos meus alunos que fizeram o concurso do IBGE desse ano de 2016, muitos passaram, tá? E assim, é uma alegria muito grande saber disso. E olha que o curso que eu deixei aqui no canal era um curso básico, era um curso simples, tá? Então eu vou estar fazendo agora esse curso completo. E quem assiste aqui o vídeo, quem está assistindo esse vídeo, ou quem gosta do canal, tá certo? Basta colocar no comentário aí, hashtag euquero, que aí você vai ter 50% de desconto no curso, tá bom? Galera, era isso que eu queria estar falando para vocês, essa boa notícia aí para todo mundo, tá certo? São muitas vagas, então comece a se preparar de agora. Se você está focando aí no emprego público, por mais que seja temporário, mas já dá uma força para você engariar aí coisas ainda maiores, perfeito? Galera, foi um prazer estar aí com vocês, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.